O que é que tem será o que queres? Mais devagar! Olha que o baio ganhou assim! Eres comigo esse vídeo? Amorosas no... Ah! Eu não acredito que era... Amorosas na cor, não é cara? Atá! É... Demorou muito tempo, muito muito... Isso também faz muito pior, tem que mais forte! Vai primeiro! Ah, ah!